Continuando nossas aulas de matemática discreta, vamos agora falar sobre implicação lógica, que é esse símbolo que eu já tinha falado antes, parece o condicional, mas é duplicado. Então, implicação lógica, que é diferente de equivalência lógica. A ideia é a mesma, substituindo a equivalência lógica pelo bicondicional, nós teremos uma tautologia, substituindo a implicação lógica pelo condicional, nós teremos uma tautologia, a ideia é a mesma. Vamos lá, sejam P e Q duas proposições, dizemos que P implica logicamente Q, se P condicional Q é uma tautologia, implica logicamente, quer dizer esse símbolo aqui, e o P implica logicamente o Q, e significa que o P condicional Q é sempre verdade, é sempre verdade, ou seja, é uma tautologia. Perfeito. Nesse caso, dizemos que P implica Q, ou P condicional Q, é uma implicação lógica, ou Q é uma consequência lógica de P, mas geralmente, sejam P1, P2 até PN, uma coleção de proposições, dizemos que essas proposições implicam logicamente Q, se P1, P2 e P3 até PN, implicam, nós temos aqui o condicional Q, e se isso tudo é uma tautologia. Então, nós escreveríamos assim, P1 e P2 e P3 e tal, 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 até PN, né? PN implicam logicamente o Q, tá? É como se aqui fosse uma coleção de hipóteses, e implicam essa tese aqui, tá? Coleção de proposições, como está dizendo ali, mas hipóteses. Observe que, se uma implicação P condicional Q é verdadeira, sua conclusão Q pode ser verdadeira ou não, depende do P, né? Pode ser verdadeira ou falsa, depende do P. Mas se tanto a implicação quanto a hipótese P são verdadeiras, ou seja, se o P é verdadeiro e o P condicional Q também é verdadeiro, obrigatoriamente o Q tem que ser verdadeiro. Se nós temos P implica Q, é verdadeiro, e temos que o P é verdadeiro, então a nossa conclusão é que o Q tem que ser verdadeiro. A conclusão Q deve ser verdadeira. Isto é, se as proposições P e P implica Q, implicam logicamente, né, aquele símbolo duplicado aqui, o Q, isso significa que se estabelecemos de alguma forma que P é verdadeira, não, perdão, implicam logicamente o Q, eu coloquei a frase. Isso significa que se estabelecemos de alguma forma que P é verdadeiro e que essa implicação é verdadeira, que o P condicional Q é verdadeiro, podemos concluir que Q é verdadeiro. Essa implicação lógica tem um nome, é chamada lei do modus ponens, né, e é frequentemente usado nas demonstrações de teoremas em matemática, tá? Nós assumimos alguma coisa P, depois provamos que esse P condicional Q, tá? Então, com isso, nós concluímos que o Q é verdade, tá? É muito usado isso. Então, existem várias leis de implicação lógica, aqui já não é equivalência, né, é implicação, não é equivale logicamente, aqui é implica logicamente. Não é como antes, equivale logicamente, ó. Aqui tá equivale, que a gente viu na aula passada. Aqui agora é implica, não é equivale, é diferente, tá? Então, lei da adição. P implica P ou Q. Então, isso é fácil de ver, né? Se o P é verdade, então P ou Q é verdade, né, já que aqui é um ou. Se o P é falso, né, o que que acontece? Se o P é falso, falso implica qualquer coisa, né? Mas, a gente já viu aqui o falso, qualquer coisa aqui é sempre verdade, tá? Então, vai ser verdade, vai ser uma tautologia, né? Então, P implica logicamente P ou Q. P e Q, a lei da simplificação, implica logicamente P. Sim, também é verdade, porque se aqui for verdadeiro, significa que o P é verdadeiro e, além disso, o Q é verdadeiro. Ou seja, o P é verdadeiro, é verdade. Agora, se aqui for falso, quer dizer que falso implica qualquer coisa, tá? Na tabela verdade, se você olhar, eu acabei de falar isso. Falso implica qualquer coisa. É verdade, então tá ok. Lei do modus ponens, acabamos de falar isso. P e P, condicional Q, implicam logicamente Q. Também é verdade, acabamos de falar. Ok, professor, não tô entendendo muito bem isso, tá? Eu tô iniciando aqui a matéria e tal. Tudo bem, um jeito de se convencer rapidamente disso é fazer a tabela verdade. Então, você testa aqui. Quando a gente pergunta isso, P implica logicamente P ou Q, faz a tabela verdade de P, condicional P ou Q. Você vai verificar que isso é sempre verdade. Verdade, verdade, verdade. Aqui seria uma tabela verdade com quatro linhas, né? Porque nós temos P e Q. Então, você vai ver que isso é uma tautologia. A mesma coisa que na segunda, testa aqui, P e Q, condicional P. Faz a tabela verdade com quatro linhas e verifica que isso é uma tautologia. Então, isso tá provado a lei da simplificação. A mesma coisa a lei do modus ponens. Testa isso, P e P, que implica Q, né? Condicional Q implica logicamente P. Ou seja, faz isso, P e P, condicional Q, isso aqui é do modus ponens, né? Condicional o Q. Pronto, faz a tabela verdade disso, que se refere a essa lei do modus ponens e verifica que isso é uma tautologia. Sempre é verdade. Ou seja, isso aqui eu posso trocar pela seta dupla. E P e P, condicional Q, implica logicamente o Q, tá? Trocando pelo condicional, isso sempre é verdade, é uma tautologia. Faz a tabela verdade e verifica que funciona mesmo. Lei do modus ponens. P e P, condicional Q e não Q, implica logicamente não P. Aqui é basicamente a contrapositiva, né? Se eu tenho P, condicional Q, e tenho que vale P, então vale Q. Agora, se eu tenho que não vale o Q, então eu tenho que não vale o P. Exatamente isso. Basicamente aqui é a contrapositiva, mas na dúvida faz a tabela verdade e verifica que funciona. Silogismo hipotético. P, condicional Q. P implica Q e Q implica R, então P implica R. Aqui é basicamente a transitividade da implicação. E é verdade. P implica Q e Q implica R. Aqui, ó. Implica logicamente P implica R, P condicional R, tá? Ok? Basta fazer a tabela verdade, troca esse símbolo aqui pelo condicional, verifica que dá sempre verdade. Aqui teria que ser uma tabela verdade com oito linhas, já que temos P, Q e R, né? Com proposições simples. E verifica que vai dar uma tautologia, tá? Silogismo disjuntivo P ou Q e não P implica logicamente Q, tá? Mesma coisa, P ou Q, se isso aqui é verdade e não P é verdade, o único jeito disso aqui ser verdade é o P ou Q, é que o Q seja verdade também, tá? Mas na dúvida faz a tabela verdade. Como é que seria a tabela verdade desse para testar isso? P ou Q e não P, né? Condicional Q. Faz essa tabela verdade com quatro linhas, já temos P e Q, duas proposições simples, chegaríamos que dá uma tautologia, tudo verdade, tá? Então, faz alguns desses exemplos para se convencer de que funciona mesmo. Demonstração por absurdo, isso aqui é muito utilizado, demonstração por absurdo. P implica F, falso, né? Implica logicamente o não P. P condicional F implica logicamente o não P, certo? Como é que é essa demonstração por absurdo? Você assume um certo P e chega numa conclusão falsa. Isso significa o quê? Que o P tem que ser falso, ou seja, o não P é verdadeiro, tá? E aqui o que eu estou falando esse tempo todo, que esse símbolo de equivalência, equivalência não, de implica logicamente, né? Esse símbolo é frequentemente usado para significar isso, implica logicamente. Mas ele não é um operador lógico. Ele significa que o condicional, trocando ele pelo condicional, dá uma tautologia, tá? Então, já estou repetindo isso muitas vezes para não confundir isso com um operador lógico. O operador lógico, ele vai gerar uma proposição que tem valor verdadeiro ou falso todo. Aqui não. Quando coloca esse símbolo de implica logicamente, o símbolo dobrado aqui, significa, é uma afirmação, que trocando pelo operador, vira uma tautologia. É sempre verdade, tá? Verifique cada uma das implicações acima, construindo a tabela verdade para as duas proposições. Isso, né? Porque cada uma tem duas proposições. Aqui é uma, aqui é a outra e verifica que é verdade. Acabei de falar isso, dá para fazer várias tabelas verdades para se convencer que funciona, né? Então, é uma boa ideia para se convencer. Vamos ver aqui outros exemplos. Exercício 3.28. Verifique quais das seguintes afirmações são corretas. Vamos ver aqui só um pequeno exemplo. P implica Q ou R. Implica, logicamente, P implica Q. Vamos ver aqui um exemplo. Quando o P é verdadeiro, Q é falso e o R é verdadeiro. Então, F ou V dá V. Aqui fica o verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Mas aqui fica V implica F é falso. Então, nós teríamos um V implica F. Não funciona. Então, esse item A falhou, né? Aqui, esse P implica Q implica, logicamente, em R e P implica Q, né? Então, a gente vê que isso aqui só seria verdade se aqui fosse um O no lugar do E. E é justamente aqui a regra da adição. P implica, logicamente, P ou Q. Aqui, ó, temos uma coisa e aqui temos a mesma coisa e temos um R a mais aqui. Funcionaria se fosse o O no lugar do E. Ou se tivesse o RE aqui do lado de cá, funcionaria tirando o R daqui, né? E seria essa lei da simplificação, tá? No item B. Então, o item B está errado. Mas poderia ser consertado, trocando E por O ou, ou então, tirando esse RE para cá. Ao invés de deixar do lado de lá. Tá bom. Então, os outros exercícios. É bom cada um dar uma olhada. Não vou fazer todos, tá? Perfeito. Equivalência em contexto específico. Isso aqui é importante também. As equivalências e implicações lógicas acima são absolutas. Funcionam sempre. Podem ser usadas quaisquer que sejam as proposições simples representadas pelas variáveis. Nesse sentido, por exemplo, as formas P equivalente a Q. P bicondicional Q. E P e Q não são equivalentes. Pois quando substituímos P por falso e Q por falso, a primeira é verdadeira, falso, equivalente a falso, mas falso e falso a falso. Falso, bicondicional falso dá verdadeiro, mas aqui no E dá falso. Na primeira é verdadeira, na segunda é falso. Porém, se soubermos de alguma maneira que a afirmação P ou Q é verdadeira, ou seja, se a gente assumir que P ou Q é verdadeiro, se for dado no problema, por exemplo, então essa combinação que falha, o P sendo falso e o Q sendo falso, não pode ocorrer. As tabelas dessas duas formas são as seguintes. Vamos lá. A tabela verdade do P com Q são quatro linhas, que são duas proposições simples, 2², 4, FF e FV, VF e VV. O P bicondicional F dá VF e FV. O P e Q dá FF e FVV. O P ou Q dá FVVV. Se a gente assumir que o P ou Q for dado no problema, olha, P ou Q é verdade, então a gente tem que ignorar essa primeira linha aqui. A gente vai assumir que essa primeira linha não acontece, porque foi assumido que P ou Q é verdade. Nesse caso, ignorando a primeira linha, essas duas colunas são idênticas. A gente está ignorando algumas linhas. E foi dado, enunciado, que P ou Q é verdade. Nesse caso, nesse contexto específico, P bicondicional Q é equivalente a P e Q. Observe que em todos os casos onde a fórmula P ou Q é verdadeira, a afirmação P bicondicional Q tem o mesmo valor lógico que P e Q. Portanto, supondo, assumindo que P ou Q é verdade, podemos dizer que as duas outras proposições são logicamente equivalentes nesse contexto específico. Em geral, podemos dizer que duas proposições compostas são equivalentes se tiverem o mesmo valor lógico para todas as combinações de valores e suas proposições simples que forem permitidas pelos fatos conhecidos sobre as mesmas. Ou seja, em um contexto específico, contexto que foi informado anteriormente. aqui no caso, nesse exemplo, que P ou Q era verdade. Então, em cada situação vai ser dito alguma coisa e a gente analisa a tabela verdade. Quando for falso, elimina algumas linhas. Se o que sobrar é sempre verdade, então, nesse contexto específico, sim, as duas proposições são logicamente equivalentes. É isso. É isso.